Antes da política, arte. Os universitários conferiram a exposição da artista Prila Maria, que retrata mais de 50 artistas do grafite, hip-hop, skate e música independente. É muito bom a gente estar sabendo, estar reconhecendo, vendo que tem tantas exposições e tantas outras coisas que a população pode estar conhecendo e estar participando de uma forma ativa, né? E se envolvendo cada vez mais com o nosso papel que é tão fundamental. No plenário José Bonifácio, os jovens conheceram um pouco mais do poder legislativo com a palestra do procurador-geral da Assembleia, Alexandre Quimura. É de suma importância que os alunos possam conhecer um pouco do processo legislativo e da própria dinâmica política que, por mais que não seja o foco da nossa atuação, acaba interferindo diretamente nisso, no nosso trabalho cotidiano. A vinda dos universitários ao Parlamento Paulista foi um convite do deputado Fernando Capês, do PSDB. É um prazer estar aqui, receber a gente, né? Pra mim, assim, é uma alegria que os alunos se interessaram em conhecer ele pessoalmente. Quando eles estão vindo aqui, eles estão tomando contato com a legislação estadual e conhecendo o segundo maior parlamento do país, que é a Assembleia Legislativa. Eu estou muito feliz porque eu sou professor de direito, tenho livros publicados e fico muito feliz de receber meus alunos aqui, meus colegas professores. Então, eu quero aproveitar pra convidar você, principalmente você que é estudante de direito, qualquer que seja a sua faculdade, pra reunir um grupo de alunos e vir aqui. Nós vamos conversar sobre direito e conversar sobre qualquer assunto. Nós estamos à absoluta disposição de vocês. É um prazer recebê-los na nossa casa. Obrigado. Obrigado.